Você quer ver uma outra coisa? A eternidade tem começo? Não. Ela tem fim? Não. Sabe por que a eternidade não tem começo e nem fim? É daí que surgem as especulações. Da onde veio Deus? Deus veio da onde? Se a eternidade não tem começo e nem fim? É simples. A eternidade não tem começo e nem fim porque ela sai de dentro de Deus. Vou falar mais uma vez. Ela sai de dentro de Deus. Que é isso, trovão? Capítulo 9 do livro de Isaías. Fala-se acerca dos nomes de Jesus. O nome dele é maravilhoso. Conceleiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Não. Você não pegou, por isso não deu glória. Deus não veio da eternidade. Mas a eternidade veio de dentro de Deus. Você sabe da onde veio a minha essência? A minha essência veio de dentro de Deus. Se tu não pegar isso aqui, as que eu já vou até parar agora. Olha pra cá. Deus criou o boneco no Gênesis. Sim ou não? Criou do pó da terra. Sim ou não? Deus no boneco de barro colocou olhos, mas não via. Boca, mas não falava. Ouvidos, mas não ouvia. Pés e não andava. Mãos e não tocava. Nariz e não sentia. Língua, mas não tinha paladar. Olha pra cá. Era só um boneco. Quando Deus sopra nas narinas dele, os olhos passam a ver, a boca passam a falar, os ouvidos passam a ouvir, a mão passam a tocar, os pés passam a ouvir. Eu falei assim, Jesus, porque o homem só passou a falar quando tu soprou dentro dele, ele começou a adorar, ele começou a ver, ele começou a glorificar, a tocar, a falar, a ouvir. Deus falou assim, com o trovão, avisa lá na casa da promessa, que o que te move não vem de baixo, vem de mim. Oh glória. Não, você não pegou por isso, não deu glória. A sua essência vem de dentro de Deus. O que te faz adorar vem de dentro de Deus. O que te faz glorificar vem de dentro de Deus. O que te faz me ver vem de dentro de Deus. O que te faz contemplar o mundo vem de dentro de Deus. O que te faz abrir a boca para adorar vem de dentro de Deus. O que te faz andar vem de dentro de Deus. O que te faz rodar vem de dentro de Deus. Não, você não pegou. É o céu que move você. É o céu que move você. A gente precisa trocar de corpo. Para que a gente passe a ser 100% eterno. Diga 100% eterno. E para que isso aconteça, o arrebatamento da igreja também deve acontecer. Ele vai trocar essa matéria que é corruptível por uma incorruptível. Ele vai trocar essa matéria que é mortal por uma imortal. Eita glória. Não, eu vou falar. Eu falei para o Espírito Santo assim. Eu falei, Espírito Santo, hoje é tu que habita com a gente. Porque está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. E que o Espírito Santo habita em vós. Ele disse, Trovão, hoje nessa matéria é eu que habito em vocês. Mas quando eu transformar vocês em um corpo incorruptível. É você que vai habitar comigo. Oh, glória. Não, não. Olha para o teu irmão. Diga assim. Hoje, Deus habita em mim. Mas quando a trombeta soa e eu for arrebatado, eu vou habitar com Ele. Oh, glória. Oh, glória. Eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe. Oh, aleluia. A gente vai trocar de corpo. Esse corpo vai deixar de ser da forma que é. Vai se tornar um corpo incorruptível. Olha para cá. A gente vai para o céu. Quando a gente chegar nos ares. Aonde? Nos ares. A gente já vai entrar no céu já galardoado. Vamos entrar como? Galardoado. Porque haverá o tribunal de Cristo. Pastor. O que vai acontecer nos ares? Vai acontecer que as nossas obras passarão pelo fogo. As obras que forem aprovadas receberão galardão. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho e comigo estar o meu galardão. Para entregar aos crentes da casa da promessa, segundo as suas obras.